Hoje, como que está o consumo no Brasil? Quando se trata de todos os pescados de uma maneira geral, está em torno de 9,5 a 9,7 kg de peixe habitantiano. Aí um detalhe, esse consumo, ele está se mantendo durante alguns anos, porque como nós crescemos ano a ano, uma média de 5,3%, a pesca também tem caído ano a ano. Então, o que está mantendo ainda esse consumo mesmo baixo é exatamente os peixes de cultivo, em especial a tilapicultura brasileira. Porque as pessoas pensam, porque a gente tem um litoral de mais de 8.500 km, a gente tem peixe. Não! O litoral brasileiro é um litoral pobre, porque é um litoral de águas quentes, e águas quentes tem pouco peixe. Não adianta mandar mais navios de pesca para o mar, que não tem como capturar mais. Então, essa é uma realidade que nós temos que viver, mas temos condições de suprir essa demanda de mercado.